O perispírito é destituído de órgãos sexuais, e o perispírito não pode se reproduzir. Doutor Inácio coloca isso como um mito, quer dizer, quem estuda, né? O que você pode falar, Baceli? Olha, as pessoas que não estudam, que não se aprofundam no estudo, que não leem principalmente André Luiz, essas pessoas desconhecem. É interessante, Jorge, isto aí, porque você veja bem, nós vivemos falando que o perispírito é a matriz do corpo físico, não é? É o chamado modelo organizador biológico, é o chamado MOB. Ora, se o perispírito é a matriz do corpo físico, o corpo físico é construído a partir do modelo perispiritual. Agora, como é que se pode dizer, como é que se pode afirmar que o perispírito é destituído de órgãos? Então, o perispírito seria o corpo vazio, ele não disporia de órgãos, nem de concentrações energéticas, vamos dizer assim, que dão vitalidade a esse corpo espiritual, que segundo André Luiz, no livro Missionários da Luz, o perispírito é suscetível de envelhecer, é suscetível de se desgastar e é suscetível de morrer. Isso quem fala é André Luiz. Agora, muita gente vai dizer assim, mas isso não está em Kardec? Ora, mas é claro, será que nós vamos querer que toda a doutrina esteja nos cinco livros básicos da codificação no Pentateuco? Nós temos ali os princípios, os princípios fundamentais inamovíveis, mas todos os princípios fundamentais da doutrina apresentados pelos espíritos na codificação são princípios passíveis de desenvolvimento. Escreveu Allan Kardec que o espiritismo é a ciência do infinito. Então, nós ficamos assim sem entender quando alguém diz que o corpo físico é uma cópia. O mundo físico, a Terra, é uma cópia imperfeita da dimensão espiritual. Ora, se é uma cópia, por que o perispírito seria, então, destituído de órgãos, inclusive de órgãos sexuais? Mas, claro, vejamos bem, nós estamos nos referindo a essas dimensões, essas dimensões próximas à crosta. Nós não estamos nos referindo às dimensões espirituais superiores, onde a vida nos escapa completamente. Nós não temos nem cabeça para entender isso, Jorge. Lápis de luz, mãos de amor, Servo de Deus, Escravo do Senhor.